Já que tá próximo do Halloween, vamos fazer um abóbora, aprender? Comece fazendo esse círculo oval, aí você vai fazer a metade de outro do lado e vai puxar mais outro, do outro lado faça a mesma coisa, faça esse um pouco menos largo e agora você vai fazer esse tracinho e outro e vai puxar essa parte do palitinho fazendo essa curva, no meio você faça um triângulo que é o nariz e puxa essa linha curvada e faça essa letra U embaixo que é o olho bem comprido, o outro lado, a boca você faz zigue-zague duas vezes, fazendo essa parte dos dentes, como se fosse os dentes, faça embaixo também e pronto, fechou, pinte agora o olho de preto todo escuro, o nariz e a boca também, agora você vai passar um verde nessa parte de cima, onde tem essa parte dos galhos, palitinho, pinta um verde mais escuro, a abóbora você pinta ela toda de laranja, eu deixei um detalhe ali do lado, um pouco branco sem pintar e aqui eu vou passar um vermelho para dar um sobreamento, essa parte de baixo também e do lado direito, aqui eu vou fazer umas folhas do lado para ficar mais bonito, faço várias folhas do lado e do outro, pego um verde mais escuro e vou fazer no meio esses detalhes, vários riscos e vou fazer umas estrelas lá em cima do lado e do outro, só para enfeitar ficar mais bonito e agora os moceguinhos fazendo essa parte e outro com esses detalhes mais abertos, pronto, está feito, e aí gostaram do desenho do Halloween? Vamos lá aprender a fazer! E aí